Ah, amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Ah, amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver quando a pede bater É aí que eu quero ver Não é fácil não Quem gostou, joga a mão e dá um grito em Salvador Viva Salvador! Tudo bem com vocês? Eu acho que essa noite Resume tudo que a gente já viveu até aqui Nesse tempo todo de carreira Eu quero ouvir o grito da galera desse lado aqui Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos A mais esse mundo que a gente cria E que cada segundo que a gente vai viver nele essa noite Que seja eternizado em nossos corações Nas nossas memórias Obrigado pela presença, pelo esforço de todo mundo que veio dos quatro cantos do Brasil A casa é sua, Salvador! A verdadeira das pessoas Baites o Brasil A verdadeira das pessoas A verdadeira das pessoas